A audiência pública sobre o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil aconteceu na sede do Ministério Público do Trabalho. A atividade faz parte da Segunda Semana Nacional da Aprendizagem, que tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre o trabalho infantil e fortalecer a lei da aprendizagem. Que os jovens sejam inseridos dentro do mercado de trabalho via um contrato formal e não tenham necessidade de recorrer às práticas de trabalho infantil. Essa luta, que apesar de ter iniciado há pouco tempo, é uma luta contra o mal secular. A lei da aprendizagem autoriza que adolescentes a partir de 14 anos de idade exerçam atividades trabalhistas remuneradas com o primeiro emprego. O Ministério Público do Trabalho atua na fiscalização das empresas que não aderem às regulamentações da lei. Fiscalização das empresas no sentido de verificar se há o cumprimento legal, porque existe uma cota legal de cumprimento, que as empresas todas devem ter, e para ver se o trabalho que o menor está fazendo na determinada empresa, se é um trabalho típico, aquele que ele possa desenvolver. Em números, a Superintendência Regional do Trabalho e Previdência Social no Amazonas diz que os postos de trabalho no Amazonas chegam a 12.446, mas apenas 7.714 estão preenchidos. E jovens como o Vitor, que já passou pelo estágio de menor aprendiz, diz que a oportunidade contribui para futuros profissionais. Esteja inserido no mercado de trabalho, não só porque é uma grande oportunidade, mas é porque realmente estamos precisando.